Música Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Criada na década de 70, a gestão por competências ganhou o mundo e se tornou uma das ferramentas mais usadas nas administrações públicas e privadas. Mas como ela funciona na prática e o que muda no dia a dia das empresas? E como se comportar numa empresa que adota esse modelo de gestão? Para falar sobre esse assunto está conosco o consultor e palestrante Renan Sinac, que também é autor de livros sobre o tema. Renan, muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu começo abordando esse tema falando sobre essa questão das ferramentas e modelos de gestão que são muito usados por empresas e organizações para melhorar os resultados e até aumentar a competitividade. Eu pergunto no que a gestão por competências se distingue desses outros métodos? Qual é que é a principal inovação que ela traz? Bom, primeiramente é um prazer participar com vocês, Wanderlei. Existem vários fatores de diferenciação do modelo de gestão por competências do mais tradicional, que é a gestão de metas. O que eu poderia dizer que é o fator de maior agregação de valor é a chamada gestão humanizada. Porque a gestão por competências busca valorizar o que o indivíduo tem em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes, independentemente do que ele traz utilizando isso para resultados. Isso não quer dizer que mensurar o desempenho das pessoas não seja importante. Na realidade é fundamental. Mas o princípio da gestão por competências está embasado na capacitação dos profissionais para que por meio de conhecimentos, habilidades e atitudes, eles possam retornar isso em forma de produtividade. Ou seja, a gente se preocupa mais em instrumentalizar as pessoas do que em mensurar o quanto elas estão produzindo. Muito bem, professor Renan. E quando nós usamos a palavra competência no ambiente de trabalho, geralmente nós estamos falando não só num estoque de conhecimentos, do domínio de uma técnica propriamente, mas também de outros fatores que vão acabar influenciando o desempenho do trabalhador, as chamadas competências comportamentais. Eu gostaria que você mencionasse quais seriam essas competências e falasse um pouco sobre elas. Wanderlei, em primeiro lugar, cada organização, cada empresa, cada instituição pública, por exemplo, demanda um conjunto de competências comportamentais distinto da outra organização. Então, enquanto uma organização valoriza a comunicação, a liderança, o relacionamento interpessoal, o trabalho em equipe, outras organizações podem valorizar a organização e o planejamento, a visão sistêmica. Então, na realidade, não é um padrão pré-estabelecido que vale para todas as organizações. Eu diria que a perspectiva comportamental, atualmente, ela tem um valor um pouquinho superior à questão técnica, porque profissionais que têm a vontade de aprender, ou seja, ele tem um comportamento voltado à iniciativa, ele acaba aplicando esse comportamento para produzir resultados numa perspectiva técnica. É aquilo. Por mais que você não tenha o domínio técnico de algo, se você tiver vontade de aprender, você consegue. E a vontade é eminentemente comportamental. Muito bem. Você também destaca, Renan, que a competência é o conjunto de três fatores. O conhecimento teórico, a habilidade de colocar a teoria na prática e também a atitude, ou seja, o querer fazer a tarefa. No dia a dia, como é que esses aspectos interagem entre si? E quem tem uma deficiência em apenas um desses fatores, ele pode ser considerado um profissional com baixa competência? Essa é uma pergunta muito interessante, Vanderlei, porque as pessoas acabam associando o contrário proporcional da competência ao incompetente. E, na realidade, isso não existe. Nós não somos plenos no exercício das nossas competências. De repente, eu sou muito bom em comunicação, mas não sou tão bom no trabalho em equipe, que é uma competência de cunho comportamental. Então, não existe o indivíduo completo. O conhecimento interage com a habilidade, porque, normalmente, para você fazer algo, você precisa ter o mínimo da teoria para você conseguir desenvolver. Agora, o grande fator de diferenciação que ajuda as pessoas a colocarem o seu conhecimento e a sua habilidade em prática é realmente a atitude materializada por comportamentos que nós temos no trabalho. É válido ressaltar que o brasileiro é muito preparado para as questões técnicas no ambiente de trabalho. Isso vai desde a formação. Você vê os advogados, biólogos. Qualquer formação, ela nos prepara para um ambiente técnico. E o Brasil tem bons técnicos. Agora, existe a chamada educação para o trabalho, que é o preparo para lidar com as adversidades comportamentais. O brasileiro tem, portanto, uma dificuldade superior ao de algumas nações desenvolvidas, porque, por exemplo, a habilidade política, a navegação política, a capacidade de você interagir em relação a interesses distintos, nós vemos como uma coisa ruim. Agora, a maior parte das organizações e das nações que já conseguiram se aperfeiçoar em termos de competências entendem na competência comportamental o seu grande valor, a sua grande diferenciação, enquanto o Brasil ainda está um pouquinho preso no paradigma da competência técnica. A competência técnica só é importante quando existe a vontade de usá-la. Senão, não ter a competência técnica e ter quase não faz diferença. Isso tem alguma coisa a ver com inteligência emocional? Na realidade, inteligência emocional é uma competência comportamental que você vai desenvolvendo em maior ou menor intensidade ao longo da vida, mas não há uma relação direta da aplicação das competências técnicas com a inteligência emocional. Tanto é que você, às vezes, identifica a inteligência emocional no relacionamento familiar de pessoas super humildes, mas que têm uma sensibilidade muito grande e a tradução para essa sensibilidade é a inteligência emocional. Então, não há uma relação direta, não. Muito bem, é sabido que uma empresa que decide usar a gestão por competências para aumentar a sua competitividade, por exemplo, só vai conseguir desenvolver um plano de ação se conseguir primeiro identificar quais são as suas deficiências, ou seja, onde que ela precisa melhorar. Por isso, a primeira etapa desse programa, então, seria esse programa de gestão, seria justamente o chamado mapeamento de competências. Eu gostaria que você explicasse como é que é feito esse levantamento. Wunderley, existem muitas metodologias para esse processo de mapeamento. O que é mais tradicional é uma coleta de informações junto à própria empresa, identificando quais são os critérios que categorizam o bom exercício de trabalho em cada função existente naquela empresa. Então, por exemplo, para eu ser um bom vendedor, quais são as características? Eu tenho que ser muito comunicativo, eu tenho que ter um bom relacionamento interpessoal, mas e se eu trabalhar com TI, tecnologia de informação com sistemas? Normalmente são pessoas mais introspectivas, mais quietas, mais caladas, mas que têm um raciocínio lógico muito bom. Então, o primeiro passo é essa definição de critérios que devem ser sempre construídos com as pessoas que ocupam a função. É um erro para aquelas empresas, para as organizações que tentam definir os critérios sem consultar as pessoas que exercem a função, sem consultar o líder imediato, porque muitas vezes esses critérios eles ficam desvinculados da realidade. Então, depois que é feito esse conjunto de levantamento de critérios, você elenca algumas prioridades, porque às vezes uma função demanda 10 critérios de avaliação de competências, mas é impossível desenvolver em um ano só todas aquelas competências, ou porque você não tem recursos para treinar tudo aquilo, ou porque não dá tempo. Então, depois de definir quais são os critérios, você estabelece prioridades. E isso vai sendo feito anualmente nas organizações. Por quê? Novos sistemas começam a operar, novos processos de trabalho acontecem. Então, uma vez mapeado o critério da competência, ele não fica para sempre. Isso vai sendo revisto ano após ano. Professor Renan, está na hora do nosso primeiro intervalo. Nós já voltamos. Música 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 Música